Vossos festejos e o nosso muito obrigado pelo convite por estarmos aqui. Voltar a todos e até sempre. Obrigado também por terem terminado desta forma com a Marcha Ribatejana. Nós, Ferreira do César, que já somos ribateiros, estamos aqui mesmo na quina do ribatejo aqui em cima, é sempre bom ouvir a Marcha Ribatejana e sabemos que não é nada fácil de tocar em concertina, por isso, parabéns, muitos parabéns ao nosso grupo. E vamos continuar, vamos continuar com o grupo de concertinas Amigos da Gaita, que vêm de Ancião, também aqui para nos animar esta tarde. Passar palmas para eles. E volto a lembrar que lá em cima há um bar com bebidas, pesquinhas, portanto, este espetáculo é sempre, não tem intervalo, é sempre, sempre a seguir. Apenas o intervalo que acontece é para mudar os grupos, portanto, quando vos amecer uma bebida pesquinha, vão até lá em cima. Não vão em todos ao mesmo tempo, senão depois não fica ninguém para ativar o mar aqui aos grupos. Também há uma KMS, também há alguns petiscos e, portanto, boa disposição, certamente, portanto, quando vos aprecer, vão lá fora, depois voltem para ativarmos a animar aqui esta tarde, que está agora a meio. E relembro-me novamente lá em cima, que este está de pé, porque há ainda lugares vagos aqui embaixo, portanto, não fiquem aí em pé, aí a cansar-se. Porém, há aqui ainda muitos lugares, podem ver, paga-se o mesmo, estar sentado em pé, paga-se o mesmo. Há aqui ainda muitos lugares aqui à frente e também assistem muito mais comodamente este espetáculo. Está quase quase tudo pronto. Chamo destes a atenção que o grupo que vai atuar a seguida aqui aos amigos da Gaita de Acião será o grupo Os Mocentados de Abrantes. Portanto, depois, mais ou menos, na parte final, está a passão deste grupo, para mim, para a parede, para depois fazerem a passão ao lado de seguida. E, portanto, este está a passando-me para o segundo lugar. Passam-nos ao grupo Os Amigos da Gaita de Acião e vai passando-me para a sua intervenção. A Gaita de Acião 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 Obrigado.